O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil faz protesto em frente à Arena da Amazônia por melhores salários. A paralisação programada pelo sindicato contou com a adesão de alguns trabalhadores terceirizados. Este grupo reclama da diferença salarial. Segundo eles, o valor do salário em relação a outros trabalhadores chega a ser quase mil reais a menos. Meus companheiros ganham mais do que nós. Um pessoal que veio da Bahia, eles pagaram aquele salário e aquele salário eles não deram um real de aumento. Todo mundo que eles vêm contratando já vem contratando com salário maior que o nosso. Me prometem uma coisa, quando eu chego aqui é outra. Ficar correndo risco em cima dessa estrutura aí, tomando fogo o tempo todo e nada. Só promessa, promessa e ninguém cumpre. Então, me sinto muito prejudicado. Os trabalhadores que cruzaram os braços fazem a montagem das estruturas metálicas. Durante a manifestação, os serviços de montagem e soldagem ficaram parados. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil promete fazer nova paralisação em dez dias. As empresas estão pagando salário de outro estado. E no momento que você vem para um estado, tem que ser cumprida a convenção de Manaus. E aí, nós entramos em contato com o Andrade Gutierrez, eles falaram que ele faz do jeito que eles quiserem. E eu acho que não é assim. Vamos entrar em contato com o governador, vamos entrar em contato com o secretário de obra, o Ministério Público do Trabalho e vamos ver que lado eles estão. O trabalhador ou o celular da empresa. Porque a empresa sabe o que quer em Manaus. Segundo a empresa Andrade Gutierrez, responsável pelas obras, a paralisação não atrasou o trabalho de montagem da estrutura metálica da Arena da Amazônia. A partir de hoje, você vai conferir a preparação dos bois Corre Campo, Garanhão e Brilhante para o Festival Folclórico de Manaus que acontece nesse fim de semana, na Arena dos Povos da Amazônia. Hoje, a gente mostra o bombar Corre Campo. É nesse ritmo que o Corre Campo quer entrar na Arena no próximo sábado. Muita alegria, muito vermelho e mais um ano de campeão. Isso você pode ter certeza. A batucada promete emocionar. A batucada do Corre Campo é incontestável. É a melhor batucada do festival. E o Corre Campo, com certeza, no ano de 2013, está voltando para o lugar mais alto do pódio. O boi nasceu na Cachoeirinha, há 81 anos. É lá que acontecem todos os ensaios técnicos. Esse ano, o boi vermelho e branco vem com o tema sagrado. A proposta do tema sagrado é mostrar que Manaus é o grande solo dos Manaus, dos sagrados do Amazonas, de Manaus, dos povos que habitaram as margens do Rio Negro, que conta a história do herói mítico, a Juricaba, que teve o seu momento sagrado no encontro das águas. Nos dias em que antecedem o festival, a preparação dos itens fica mais intensa. O amo do boi aposta na criatividade para insultar os adversários através de versos. A porta estandarte treina o condicionamento físico. Além da beleza e simpatia, resistência é fundamental na hora da apresentação. São duas horas e meia na arena. O apresentador é peça-chave. É ele quem conduz a apresentação. Tarefa difícil, mas gratificante para Carlinhos. Tem que saber o que vai acontecer realmente. Eu acho que não é nem uma questão de decorar, é uma questão de aprender mesmo o que o boi vai mostrar e ter desenvoltura lá dentro, né? Para ver as coisas, porque nem sempre sai como a gente quer. O boi entra na arena com 1.200 integrantes e quatro alegorias. O Deus Sol está em fase de acabamento e representa a figura mística da lenda do Juricaba. A criação das alegorias é do artista plástico Natalício Vasconcelos. O artista, no momento que ele está começando a desenhar, o artista tem uma linguagem. Ele começa a viajar no desenho, que é a linguagem dos artistas que a gente usa muito. Começa a viajar já nos movimentos, as parições dos itens, como que a alegoria vai ficar. Até mesmo nas cores a gente já começa a pensar as cores que a gente vai usar para ficar bonito e chamar a atenção. Cerca de 30 artistas trabalham na criação das alegorias. Cada detalhe é importante e são traços como este que dão vida aos monumentos. A nossa equipe está incansada trabalhando aqui para botar esse boi na arena e mostrar um espetáculo grandioso para o festival de Manaus. Há três meses, as 12 tribos indígenas treinam as coreografias. A gente vai tentar fazer o melhor para trazer essa sincronia, essa qualidade, para dentro da arena apresentar um festival a nível de parentes também, com a mesma qualidade, com o mesmo pessoal, com a mesma intenção. É nesse conjunto de cores, dança e tradição que o Corre Campo quer ser o novo campeão do Festival Folclórico de Manaus. E amanhã você vai conferir a preparação do boi garanhão. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri